E aí galera? Hoje estou aqui com a Michelle. A gente vai treinar o inglês dela agora com esse site. Então vamos lá. Tá bom, o que você vai escolher para mim? Todo mundo está pedindo para você fazer um rap. Ô galera, vocês estão de sacanagem comigo? Eu dei a música Malfacinha para eles. Malfacinha? Do Paraná? É sim? Nossa, mas isso é difícil, não é? É. Sei lá, já, já perdi. Hum, I fly? Tá. Ah, não. Não, não te dei. Sem querer. Tá chutando? Ah, é a primeira frase da música, gente. Gente, ela falou muito difícil. Muito bem. Muito bem. O que? Hum, hum. Nossa. Ah, se for calma, ok. Ela cortou a palavra aqui É, eu percebi Não é eat? Ah, não sei então Só tem três palavras que começam com... Só tem três, né? If and eat If, it, is Isso, já são quatro Já tá nele, já tá mentindo, galera Deve ter um monte demais Nossa, tá muito boa Essa é muito boa Nossa, a gente já falou Segunda vez que você tá aparecendo aqui Ah, é? Já colocou essa frase? Essa frase? Já? Não, realmente, isso é a única linha que você tem dificuldade Foi a primeira linha também Ai, que chato Como é que não é? Ah, I fly Já esqueci o que que é essa Gente, eu esqueci completamente o que que é isso O que que ela fala? Ah, eu não lembro o que que é o Oh, Flames! Você quer escrever essa frase para não esquecer depois? Olha aqui Eu vou esquecer com certeza, mas tudo bem At the border At the border Isso é uma coisa que é só uma negação, são preposições, né? Uhum Cara, preposição em inglês é muito difícil Tenho certeza que vários de vocês têm a mesma dificuldade Ah, pelo menos não temos gêneros nas preposições Isso é mais chato do que tudo que tem em inglês Eu não tô falando português, enfim Eu tô falando, você tá reclamando Que chato, deixa eu falar Não Tipo, mesmo eu morando aqui nos Estados Unidos Namorei o Brian por muito tempo Mesmo assim eu já tenho muita dificuldade Então não se preocupem se vocês têm dificuldade com preposição É uma coisa muito normal para quem aprende inglês Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se aprender Nessa língua é a questão da preposição Ah, é porque é cortado, não é uma palavra em inglês certa Tadinho Ah, engraçadinho A We Or A Yay Seja lá que palavra que começa com O em inglês Que não é on O O Ah, isso vocês sabem Eu sei Uhum E galera Acho que não De novo, vai lá Sabe sim Não é um Não é um One Off Making E tá falando sobre algo Ah Algo que é É nosso É nosso Nossa Não faço ideia Eu não sei nem a palavra A letra começa É uma gíria É uma gíria O que significa aquela palavra? Não sei Ah Hustler em inglês significa Eu já ouvi Significa alguém que ganha dinheiro Mas não necessariamente De um jeito legal De um jeito legal De um jeito legal Tipo ele Faz coisas ilegais Ganha dinheiro na rua É difícil explicar Mas não é só para pessoas que fazem coisas ilegais Mas é para pessoas que fazem dinheiro De nada Por nada Entendi Sim Olha lá O que eu quero fazer É Eu quero fazer Ih, eu tava tipo cantando e não presto atenção Ok 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 Isso é suficiente para essa música né Porque é muito repetida né É Mas eu fiquei animada Eu gostei E Eu mandei muito bem Ok Tá bom Pelo menos eu acho Uma das minhas favoritas músicas de country É É super legal Tá Expert ou Advanced? Ah, eu não sei Não tem moço toda noite né Então vamos falar mais Que chato Que chato Hearing Não 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 Ah Hum Não é esse som? Não É É É É É É É Nossa Ele nem falou com certeza não Ele falou Ah, bouquet é uma palavra francesa, você deve saber né Ah, é porque eu não sabia que eu tinha falado bouquet É o nome de uma flor? É É, mas tipo, são duas palavras juntas É, uma coisa de flower Escuta essa palavra aqui É duas palavras juntas Então, só escuta quais são Pensa em animal Horse? Horse começa com D-O D-O Dog? Sim Yeah Ai, ajuda Wood Dogwood Que flor que é essa? É um tipo de flor Ai gente, olha, eles ficam inventando o nome de flor aqui Ah, é? Ah, é? Essa é uma... uma cidade É o nome da música É o nome da música É o nome da Nara que Já fez muito hoje, já estudei muito meu inglês Você fez muito bem Você fez melhor do que eu achei que você ia fazer Sério? Aham Eu achei que eu ia fazer melhor do que eu fiz Acho que se vocês gostaram do vídeo Ela pode fazer mais vídeos no canal dela Ah, se vocês quiserem, deixa nos comentários ou coloca no meu canal alguns vídeos assim E vai lá visitar o canal dela, agora tem vídeos lá, né? Ou pelo menos um vídeo Sim, tem um Mas o próximo vai sair essa semana já É Então, só ficar ligado É isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau 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 Você pode virar para direta com o sinal vermelho Isso é algo que é diferente aqui, viu? E no Brasil não pode, acho que na Europa não pode Mas...